Ele gritou, o noivo vem aí Vou repetir mais uma vez, o noivo vem aí Ei, não se preocupe, Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho pra te avisar O noivo tá vindo aí Talvez Satanás te dê uma rasteira dizendo você não vai sair daí Mas hoje eu te vim te convidar pra você se colocar de pé E esperar alguém clamar O noivo vem aí Elas vão E elas vão acordar O que vai acontecer? Prudente Me dá um pouco do seu azeite Você tem um pouco Olha louca Infelizmente da forma que volta pra você Se eu te der vai faltar pra mim Então faz o seguinte Corra depressa Vai Sai A comprar o azeite E quando Ela sai para Comprar o azeite O noivo chega Você que tá na mente Você que tá na cabeça Dizendo Eu vou sair da igreja Eu vou parar de ser crente Não quero mais saber desse negócio Crente é só oba Oba Não, 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 não Deus me enviou aqui só pra te dizer Como profeta de Deus Não saia da casa Porque o noivo pode chegar Fica na casa Fica do lado de dentro Fica na casa Porque o noivo pode chegar Ei Ouça o que é espírito santo Diz a igreja Fica na casa Fica na casa Fica na casa Fica na casa Fica na casa